Olá, bom dia! Sorteio do maior prêmio da história da Mega Sena será realizado hoje. O valor é de 350 milhões de reais. Atenção na hora de comprar azeite de oliva. Fiscalização do Ministério da Agricultura encontra várias marcas de azeite adulteradas. Para encerrar as entrevistas especiais com ministros, Marcos Pontes fala sobre os avanços na ciência, principalmente no combate à Covid-19. O Brasil em dia desta sexta-feira, 31 de dezembro, último dia do ano, já está no ar. As Forças Armadas intensificaram nesta quinta-feira as ações de apoio aos atingidos pelas enchentes na Bahia. Em uma ação conjunta, Exército, Marinha e Aeronáutica transportaram para o município de Gandu uma tonelada e meia de água potável. A mesma quantidade foi enviada para Venceslau Guimarães. Além disso, equipes da Marinha entregaram marmitas, fardos de água e mantimentos para famílias em Vila Cachoeira, distrito de Ilhéus. O salário mínimo em 2022 será de R$ 1.212. O aumento de R$ 112 entra em vigor amanhã, 1º de janeiro. A medida provisória assinada pelo presidente Jair Bolsonaro foi publicada hoje no Diário Oficial da União. E já pensou em ficar milionário hoje? Às 8 da noite será realizado o sorteio da Mega da Virada. O prêmio este ano é o maior da história, R$ 350 milhões. Vamos agora ao vivo falar com a repórter Ana Luíza Prazer, que está em uma lotérica aqui em Brasília. Bom dia para você, Ana. Oi, Luciana. Bom dia para você, bom dia para todo mundo que acompanha a TV Brasil. Último dia do ano e olha, ainda dá tempo de acordar amanhã com a vida completamente mudada. Por aqui já tem fila de vários candidatos a milionários em 2022 e eu conversei um pouquinho com algum deles e tem vários projetos. Tem gente que quer ajudar a família, tem gente que quer parar de trabalhar, tem gente que vai viver viajando, comprar uma casa. Olha, são muitos projetos. E aí, você já pensou acordar amanhã com R$ 350 milhões na sua conta? Pois é, ainda dá tempo. É que as apostas podem ser feitas hoje até às 5 horas da tarde, tanto presencialmente em alguma lotérica, em qualquer lugar do Brasil, ou pela internet, via aplicativo ou mesmo pelo site da Caixa Econômica. Esse sorteio de R$ 350 milhões é um prêmio definitivo e vai sair de qualquer jeito. Se ninguém acertar as seis dezenas, os prêmios são... esse prêmio é distribuído entre as pessoas que acertaram o maior número de dezenas do jogo. O sorteio ocorre ainda hoje, a partir das 8 horas da noite e você pode fazer a sua aposta. E olha só, Luciana, eu vou contar uma curiosidade a respeito da Mega Sena. Você sabia que além dela ser o sonho de várias pessoas, ela também ajuda em vários projetos sociais do governo federal? É o que você vai ver na reportagem. Sorte tem quem acredita nela e para atraí-la vale até uma ajudinha na cor. Tudo isso na tentativa de ser uma nova milionária da Mega Sena da Virada, aquela que não acumula. A minha sorte já está lançada. Agora é só esperar o dia 31 de dezembro. Este ano, o concurso especial promete o maior prêmio da história, cerca de 350 milhões de reais. Se ninguém acertar as seis dezenas, o prêmio passa a ser dividido entre os acertadores com cinco números e assim por diante. O movimento já aumentou, né? E até o final a expectativa é que aumente mais ainda. O pessoal está querendo ganhar os 350 milhões. Quem, assim como eu, quer testar a sorte no último dia do ano e fazer a Fezinha Especial, o volante específico da Mega Sena da Virada já está disponível nas 13 mil lotéricas espalhadas pelo país. E é sempre bom lembrar que também é possível fazer o jogo pela internet. A senhora vai ser a nova milionária da Mega Sena? É, eu espero, né? Estou aguardando. E o que a senhora vai fazer com tanto dinheiro? Ah, primeiro saber como é que vai. Vamos primeiro planejar, né? Sentar e fazer. Fazer bobagem, não. Mais ajudar a família, viajar muito. Aí dá para fazer muita coisa, né? E vamos brincar de fazer as contas e deixar a imaginação correr solta. Caso apenas um apostador acerte os números e aplique todo o prêmio recebido, os 350 milhões de reais na poupança, o rendimento será de 1 milhão e meio de reais por mês. E você sabia que as instituições também ganham sem fazer nenhuma aposta? É o chamado repasse social. Para a parte da cultura, para a parte da segurança pública, para a parte dos esportes paralímpicos, no próprio INSS. Então nós temos ao redor de 48% do que é arrecadado vai para diversas ações sociais do governo federal. É boa sorte para todo mundo. O presidente Jair Bolsonaro sancionou o projeto de lei que eleva de 10 mil reais para 10 mil dólares o limite de valor em espécie para viagens internacionais de brasileiros. A medida vale também para quem entra no Brasil vindo do exterior. Na prática, a alteração corrige o valor de 10 mil reais, que estava fixo desde 1994, quando o real tinha paridade de valor com o dólar. A sanção foi publicada no Diário Oficial da União desta quinta-feira. O azeite não pode ficar de fora das ceias de Natal e de hoje, de Ano Novo. Mas você sabia que ele é o segundo produto alimentar mais fraudado do mundo? Atrás apenas do pescado? O produto passa pela constante fiscalização e análise de qualidade do Ministério da Agricultura, que recentemente suspendeu a comercialização de mais de 20 marcas de azeite de oliva. Frutas, castanhas, aves e lentilhas têm presença cativa nas ceias de fim de ano. E tem muita gente que não abre mão do azeite de oliva na hora do preparo. Faz toda a diferença. Além do paladar, propriamente, a nutrição e saúde para a pessoa. O Brasil é o terceiro maior importador de azeite de oliva do mundo. E para garantir a qualidade do que chega no prato do consumidor, o governo federal realiza vigilância constante. Uma investigação realizada em cinco estados brasileiros resultou no fechamento de três fábricas clandestinas que misturavam óleo de soja com corantes artificiais e até óleo de lamparina, na suspensão de 24 marcas e mais de 150 mil garrafas de azeite de oliva foram recolhidas. Nós conseguimos fazer ação nos supermercados e com uma detecção rápida, com um método rápido no local de venda, ter essa constatação desse indício forte do fraude e a suspensão automática desses lotes. Para evitar azeites adulterados, o consumidor deve desconfiar de preços muito abaixo dos praticados pelo mercado e verificar a cor da embalagem. O vidro deve ser escuro. Se possível, sempre conferir o site do Ministério da Agricultura. O alerta também vale para os supermercados. Se a fiscalização encontrar algum desses produtos à venda, o estabelecimento será responsabilizado pela irregularidade e fica sujeito a multas que podem passar de 530 mil reais. O Brasil em dia exibe esta semana os principais trechos das entrevistas de ministros ao programa de rádio A Voz do Brasil, que vai ao ar às sete da noite. Hoje, na última entrevista, o ministro Marcos Pontes fala sobre os avanços do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações no combate à Covid-19. Vamos ver. E nisso, primeiro eu quero agradecer muito o senhor por falar com a gente, a Voz do Brasil e também repórter Brasil, e começo falando já sobre o coronavírus. A gente sabe que o Ministério tem investido bastante sobre pesquisa da Covid, com a rede vírus. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa iniciativa e quais projetos ela engloba. Nós estabelecemos no começo da pandemia, aliás, antes do começo da pandemia. A pandemia foi declarada no dia 11 de março de 2020. No dia 10 de fevereiro de 2020, nós já tínhamos estabelecido a rede vírus MCTI. A rede vírus MCTI é uma rede de pesquisadores, especialistas em vírus emergentes, e eles que nos deram todas as diretrizes e estratégias para que o Ministério combatesse o Covid do ponto de vista da ciência. Lembrando que tem o Ministério da Saúde, que está na frente de combate. Nós fornecemos ferramentas para eles. Então, dentro dessa estratégia, nós tivemos ações que foram emergenciais e ações continuadas. Nas ações emergenciais, nós trabalhamos com desenvolvimento de prevenção, como desde proteção individual até proteção coletiva, todo o trato com águas residuárias, por exemplo, para detecção do vírus em águas residuárias, detecção do vírus em animais, nós temos subredes que trabalham com isso. Depois, na área de testes diagnósticos, o Brasil tinha muita dificuldade de importação de testes diagnósticos no início. Então, nós desenvolvemos isso no Brasil. Hoje, nós temos testes que nós podemos fazer 100% no Brasil, seja com inteligência artificial, biosensores, com a parte de enzimas para testes também, todos desenvolvidos no Brasil. Isso é extremamente importante. Na parte de tratamentos, tratamentos avançados ou tratamentos para doença, nós testamos mais de 2 mil medicamentos, chegando a um medicamento que foi considerado adequado para a redução da carga viral, foi publicado em revista internacional e agora os outros países estão chegando à mesma conclusão. Isso é importante ressaltar. É o que eles chamam na Europa de NT300, que agora eles estão verificando que reduz a carga viral exatamente como o Brasil fez e publicou internacionalmente. O governo inaugurou mais estações de pesquisa no Sirius, o maior acelerador de partículas de luz sincontrom do mundo. O que esse super laboratório analisa e quais os resultados esperados para os próximos anos a partir dessas pesquisas? Olha, o Sirius é um orgulho para todo brasileiro. Aliás, também é outro lugar que vale a pena conhecer. Fica em Campinas. O Sirius é parte do Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais, que é uma organização social vinculada ao Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações. Ali nós temos quatro laboratórios, um deles ligado a biocombustíveis, um de nanomateriais, outro de ciências da vida, de biociências, e o Sirius. É um acelerador de partículas, geração 4, existem poucos iguais a eles no planeta. Feito com cerca de 87% de tecnologia nacional das nossas empresas, que é também bastante importante. Você não acha componente de acelerador de partículas para vender em alguma loja, você tem que fabricar sob medida aquilo lá. E o Brasil tem essa condição agora. O Singleton, quando nós pegamos, ele tinha uma linha acesa, nós acendemos mais cinco linhas e agora, no ano que vem, de novo, com a entrada do FNDCT, a ideia é praticamente completar o Sirius. Para que serve um acelerador desse? Bom, ele serve para muita coisa. Primeiro, você pode imaginar como se fosse um supermicroscópio que vê qualquer coisa que você quiser a nível atômico, subatômico até. E com isso aí, a gente consegue analisar, por exemplo, o petróleo. Vamos pensar em petróleo. Imagina, tem o pré-sal, o petróleo fica alojado dentro de pequenas cavidades, como se fosse uma esponja, e aí, à medida que você utiliza aquele poço, você precisa injetar água, fazer o cracking, vamos dizer, para abrir mais espaços lá, ou detergentes para descolar o petróleo daquela rocha. Que tipo de detergente você vai colocar que seja viável economicamente? O Sirius consegue analisar esses detergentes, dar a indicação correta para aquela rocha, para aquele tipo de óleo, e com isso pode ter um ganho de 7% a 10% de eficiência do pré-sal. Dá para calcular quanto que isso vale? Isso falando de uma aplicação. Tem aplicações no setor da parte de vida também, de saúde. Então, quando você analisa uma célula, você analisa os remédios, por exemplo, nós testamos 2 mil medicamentos usando inteligência artificial, e se for lá no Sirius, você vai ver a capacidade que ele tem de analisar a célula, a nível, vamos dizer assim, de DNA até, dentro daquele material. A entrevista completa do ministro Marcos Pontes, você acompanha às 7 da noite no programa de rádio A Voz do Brasil e também nas nossas redes sociais. O governo liberou 3 bilhões e 500 milhões de reais para ampliar o acesso à internet em escolas públicas. O valor será destinado ao Ministério da Educação, que vai encaminhar os recursos para os estados e para o Distrito Federal. De acordo com o governo, a medida vai atender alunos e professores da educação básica. A medida provisória do presidente Jair Bolsonaro foi publicada nesta quinta-feira no Diário Oficial da União. Para rever as nossas reportagens, acesse as nossas redes sociais. Para você, um ótimo dia e um feliz ano novo! Legenda Adriana Zanotto